Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês as três trancinhas do canal É sugestão da Leidiane Oliveira, da Cida de Jacareí e de um monte de outras pessoas que me pedem essas três trancinhas Então, não sai daí não, que eu volto já já Bom, a primeira trança e a mais fácil, eu vou pegar uma mecha de cabelo Tá vendo? Eu peguei redonda As três trancinhas eu vou fazer esse início igual Aqui está a nuca, então é na linha do nariz aqui Peguei uma mecha grande de cabelo E vou começar uma trança de três pontas, normal Sem embutir nada Três, passei, passei, ó Passei de novo E vou fazendo assim Faço um pouquinho Agora eu começo aqui a soltar as mechas Dos dois lados Ó, deixar bem folgadona As mechinhas bem largas Conforme você vai trabalhando a trança As mechas de cima vão cedendo, ó, tá vendo? Aí você tem que voltar e alargar de novo Passei o elástico de silicone, agora eu volto E alargo essas mechas aqui o máximo que der Que é isso que deixa ela bonita Segura lá embaixo no elástico e vai puxando O elástico tá indo lá pra ponta Eu vou tirar e prender de novo Mais pra cima, ó Volto a alargar as mechinhas Essa é a primeira trancinha do logo do canal Vamos pra segunda? A segunda trança eu peguei a mesma mecha No mesmo lugar Separei também em três pontas Eu coloquei isso aqui só pra não ficar subindo o fio Atrapalhando E também inicio a trancinha de três pontas A partir da segunda passada de mecha Eu vou começar a soltar Mecha lateral E fina Ó, metade disso aqui Fininha Vou fazer isso dos dois lados, ó Soltei lá Soltei cá Soltei lá A partir da segunda, ó Eu solto uma E já embuto a outra A mechinha anterior eu já ponho ela aqui pra embutir Se você quiser passar um gel Na hora de embutir, ó Nessa hora aqui, ó Eu vou embutir aqui e já passo um gel Porque é daqui que eu vou soltar Na próxima, ó Soltei a mechinha E embuti a anterior Aquela primeira lá em cima, ó Já vou fazendo o arquinho Dos dois lados Soltei a mechinha E trago a outra pra embutir A próxima Soltei a mecha E trouxe a anterior Vou fazendo isso Até terminar Até a altura que eu quiser Dessa trança aqui Também passei o elástico de silicone E vou soltando E vou soltando As mechas que eu Separei De um lado E embuti depois, ó Sempre com muito cuidado Gente Trancinha Capricho Já falei pra vocês E essa é a segunda Trancinha Essa trança Eu começo Normal De três pontas E também vou soltar Uma mecha lateral Só que essa mecha Vai ser Mais grossa Agora aqui Ó Outra diferença Na hora de passar A mechinha anterior Você vai dividir ela Em três partes E passar o gel Passar o gel Nas três partes Porque eu vou embutir As três partes E na hora De abrir De puxar Eu vou puxar Os arquinhos Separados Ó Tá vendo, ó Que eu passei o gel E ele vai ficar assim Tá bom? E é esse O processo Igualzinho Por toda A extensão Da trança Lambuzar Três pedacinhos Com o gel Os três pedacinhos Antes de embutir Ó Um Dois e três E aí eu vou embutir E Na hora de puxar Ó Eu vou puxar Separadinho aqui, ó Um Dois E três Pra ficar Os arquinhos Essa daqui É um pouquinho Mais Trabalhosa Não é difícil Ela é mais Trabalhosa Só isso Gente Deixa eu falar uma coisa Esse processo Eu vou fazer Até o final Até onde Eu quiser A trança E vamos finalizando Aqui a nossa trança Enquanto eu termino Eu quero mandar beijo O beijo O beijo de hoje É um combo Pará Vai pra Diane Kelly Cardoso De Azevedo De Santarém Pablo Por compartilhar Por compartilhar os vídeos Mais uma Eu vou fazer aqui Desse lado E mais uma Do lado de lá Pra gente terminar Gente Essa é a nossa Última trança Eu espero Muito Muito Que vocês Compartilhem Os vídeos Aqui do canal Que tem vários Nós temos mais de 200 vídeos Aqui no canal Dá uma passeada lá Muito obrigada Por assistir Um super beijo Não esquece do meu like Aqui embaixo E até a próxima E até a próxima